Olá, eu sou a professora Priscila. Vocês se lembram da postagem A Arte Também Se Compartilha em Família? Lá, percebe-se o quanto é importante conviver com a arte e que ela está presente em quase tudo o que a gente vê. Hoje, vamos trazer uma arte muito antiga, o Teatro de Sombras, que chama a atenção de adultos e crianças, despertando a curiosidade em seus movimentos, formas, cores, ao representar pessoas, animais, objetos, situações e sentimentos. No espetáculo Charlene Chaplin no Zoológico, uma homenagem ao cinema mudo, o grupo de Teatro de Sombras, Eclipse, faz uma homenagem a Charlene Chaplin, uma referência do cinema mudo. Participam da aventura um convidado de Chaplin e vários animais, como emas, macacos, elefantes e até o Rei Leão. Venha apreciar essa aventura e inspire-se nela para brincar com sua criança fazendo o seu próprio Teatro de Sombras.